Começar assim eu vou te bloquear outra vez, porque eu já bloqueei por causa dessa merda esse vento e vim. Vocês não tem outra coisa boa pra mandar você sair dessa bosta aí? Se eu escutar mais uma vez eu vou bloquear. Se eu escutar mais uma vez eu vou bloquear. Se eu escutar mais uma vez eu vou bloquear. Não quero nem saber do preço das coisas. Que seja Pedro, seja Paulo. Vou bloquear e deu. Se mandar mais uma vez. Se mandar mais uma vez essa merda esse vento e vim, vocês vão esconder comigo. Se mandar mais uma vez eu vou